TV NET é sucesso Todo mundo tá curtindo Milhares de peregrinos visitam Tambaú na Sexta-feira Santa Na madrugada da Sexta-feira Santa, milhares de pessoas da região caminharam até Tambaú 90 ciclistas saíram de Pirassununga, onde se encontraram com um grupo de Santa Cruz das Palmeiras para pedalar até Tambaú Tchau! 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 Ainda em Santa Cruz das Palmeiras, mais de 200 pessoas saíram às 5 horas da manhã, percorrendo um trajeto de 12 quilômetros. A quarta edição do Caminhando com Fé, organizado pelo jornal A Gazeta Palmeirense. E o Juraci da Gazeta Palmeirense vai contar pra gente, Juraci, o que é pra você estar organizando a quarta caminhada com fé? Eu acho que é uma alegria, né? É uma alegria que a gente tem de fazer essa caminhada e o pessoal aderir, né? A gente fica muito feliz de o pessoal estar indo junto com a gente, então eu fico muito feliz, né? E hoje vocês contam com mais ou menos quantas pessoas? Olha, hoje mais ou menos umas 200 pessoas, tá? Pra ir, viu? Então a gente espera umas 200 pessoas. Todas daqui de Palmeiras? Tem daqui de Palmeiras, tem de Tambaú também, o pessoal do Tambaú veio. Veio gente de Casa Branca também, né? Bastante gente. Muito bonita a sua atitude, é uma caminhada com muita fé e que o venerável Padre Donizete sempre proteja você e toda a sua família. Amém! Todos nós, né? Espero que Deus nos ajude e que a gente continue fazendo essa caminhada aí todos os anos, né? Enquanto a gente puder, nós estamos fazendo essa caminhada aí. Se Deus quiser. 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 Pelo caminho, durante a madrugada, encontramos peregrinos das cidades de Pirassununga, Leme e Porto Ferreira, que foram mais de 800 pessoas percorrendo o trajeto. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Tchau, tchau. E o seu José é um dos organizadores do Solar dos Jovens de ontem. Conta pra gente dessa caminhada que você disse, pra mim, que tem mais ou menos quantas pessoas hoje, seu José? Eu estimo que saiu de Porto Ferreira umas 750 pessoas. E há quanto tempo vocês fazem essa caminhada? Esse já é o 23º ano. Começou com um grupo pequeno de pessoas, uns amigos que resolveram enfrentar um desafio. E foi tomando corpo, tomando corpo e mais ou menos há uns, acredito, uns 15 anos pra trás, a gente se organizou com camiseta e o carro de apoio e tudo mais. E o mais importante da caminhada também é o benefício que é revertido a renda que a gente consegue auferir, das rendas de camiseta, de patrocínio, que faz a doação pra entidade do Solar dos Jovens de ontem. E uma entidade também aqui de Itambaú. A gente divide, mais ou menos, divide o resultado da caminhada, do estado financeiro. A gente divide, mais ou menos, divide o resultado da camiseta e do estado financeiro. A gente divide, mais ou menos, divide o resultado da camiseta e do estado financeiro. Os peregrinos visitaram o mozoleu do venerável Padre Donizete para um agradecimento, pois a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O dia raiou e os peregrinos de Santa Cruz das Palmeiras ainda estavam encaminhada pela rodovia Padre Donizete, chegando a Tambaú por volta das nove horas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL